Vai ficar tudo bem. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Como você está, Nicholas? Contente, porque eu já tenho um doador. Se chama Pedro. Conheci o Pedro. E cresce o medo. Quanto menos contato tiver com ele, melhor vai ser. Nesta terça, seis da tarde. Quem é a senhora? O que quer aqui? Não, eu só queria conhecê-lo. É que eu sou a mãe do Pedro. A senhora não tem nada que fazer aqui. A única família que o Nicholas tem é a minha. Segundo capítulo de Te Dou a Vida. Tchau, tchau.